Tá pedindo? O que você tá pedindo? Eu tô perguntando pro cara, onde você está? Porque assim, eu estou desesperado por comida E simplesmente minha comida não chega a meia hora Já, faz meia hora que era pra chegar Era pra chegar, não, faz uma hora Era pra chegar às 18h30, cara São 19h28 Vai chegar uma delícia, mano Não, é assim, cara, dá uma raiva, velho Porque você não tem nada pra fazer, você simplesmente tem que aceitar White people problem Nossa, cara Não, cara, é um problema, de fato, tô morrendo de fome na live Putz Vai lá, Renato Então vai lá, Renato, toca aí, porque fome você realmente não passa Não mesmo, né Por quê? Você tá falando que eu jantei eles no futebol ontem? Exatamente Resolveu, Renatão Deixa alguém chamar Thaís Carla aqui pra resolver esse problema Eu não De gordofobia ao vivo Que isso, cara, que isso, mano Você tá muito gordofóbico Põe um vídeo lá do cara que não gosta de sair com mulher mais alta que ele Que tem muito a ver com o Arthur Todas as mulheres são mais altas que ele Todos os humanos são mais altos do que ele Fala aí, Tampinha Vai, mano, fala a pauta aí Tem mais uma Ah, eu tenho que dar pauta? Nossa Por quê? Não tem a segunda notícia? Você não tinha mandado um monte de coisa? Você vai ter que fazer Ó, aqui o calvo Que o pessoal tá com saudade do calvo O calvo faz freestyle aí É, então Cara, eu sem comer, bicho É a mesma coisa que nada, bicho Eu vou deixar a galera dar pauta Mano, eu juro, tô mal, cara, com esse negócio Nossa, que saco Faz aí, vai, sai fora Vai lá comer e deixa eu Cara chato, meu irmão É o News mais bagunçado do ano Meu Deus do céu, velho Nossa senhora Mano, parece uma criança, velho A sorte é que eu tava aqui, se não Nossa, mano Que bom que você fez essa intervenção, velho Juro, eu nem ia aguentar Bora lá, galera Vamos falar um pouquinho de Grammy Grammy Awards Vamos falar de Grammy Awards Você conhece a vencedora? Cara, não Mas eu vi uns vídeos dela Que eu tive que fazer um react Ah, eu também pra caralho Ah, cacete Deixa eu só pegar aqui Caramba Você não quer colocar uma imagem dela aí não, ô Junior? Quem? Põe ela aí, a Samara Samara? Nossa, querer eu não quero colocar não Ah, então deixa assim Bom, galera, é o seguinte A Anitta foi indicada pra revelação do Grammy E aí ela perdeu, né? As pessoas podem perder, por exemplo O Neymar, ele já ficou ali Teve grandes temporadas E acabou não ganhando a Bola de Ouro O Vinícius Júnior recentemente Fez uma belíssima temporada E acabou não ganhando a Bola de Ouro Só que o brasileiro, Renatão Ele não tem jeito, né? Ou o brasileiro ganha Ou necessariamente o vencedor Ele é alguém, assim Passível de você Ah, eu tô sabendo Você é atacado por tudo E aí A Samara Joy Que assim Não tenho Eu tenho algumas coisas contra a Anitta Sim, de fato Mas se a Anitta tivesse sido Artist da revelação Eu falaria Sabe? Sim A gente tá aqui pra julgar, né? E o Grammy principalmente Pra julgar com questões técnicas Quem foi a revelação Cultural e musical ali E eles julgaram que foi a Samara Joy Indicaram a Anitta, assim Maravilhoso Tinha outros disputando Tinha outros disputando também E quem ganhou foi a Samara Joy Que é assim Tem 23 anos É uma mulher negra Imponderada Etc Tudo que a galera Que votou Mas é norte-americana, né? Imponderada Entendeu? Desculpa, imperialista E aí teve fãs da Anitta Que foram atacar Todas as pessoas Que olharam a Samara Joy E falaram Ah, realmente Essa aqui Canta muito bem E uma das pessoas Que os fãs da Anitta Foram criticar Foi simplesmente O maior Incriticável Da televisão Da televisão brasileira Não Da cultura pop brasileira Que é ele Felipe Neto, Renato Eu vi Então fãs da Anitta Foram pra cima De Felipe Neto E aí O Felipe Neto Mas eu vi que ele falou Uma bobagem também O que que ele falou? Deve ter falado Falou assim Ah, Anitta Ela tem que conter Os fãs dela Aqueles com atacando Falou um negócio assim Nessa linha A Anitta deveria Tentar conter os fãs dela Ok Por exemplo Aí a Anitta Deu um follow nele Aí a Anitta Deu um follow No Felipe Neto Então galera Anitta Versus Felipe Neto Pautorando aí E aí, Renato Na briga Anitta Versus Felipe Neto Você torce pra briga Ou você tem um lado aí? Cara Não, acho que Putz É que nessa assim No comentário Talvez o Felipe Neto Tenha um pouco de razão Mas Mas aí que tá Mesmo assim O Felipe Neto Ele poderia ter ido pra cima Igual por exemplo Ué, Anitta Desculpa Eu gosto de você Mas Você perdeu Mas não Ele não A Anitta não deve ter escutado O podcast direito Eu elogiei ela Oitenta por cento É tipo Pô A mina Tá vendo o fã clube da Anitta Que é um fã clube poderosíssimo Isso indo pra cima Pra te atacar Pra te cancelar Ela vai lá e te dar um follow E ao invés de você falar Pô, você tá errado Não, mas eu concordei Oitenta por cento Ainda assim pagando pedagiozinho Sim É, realmente Não que eu esperava Alguma grande coisa do Felipe Neto É, então é que o Felipe Neto É quase que uma bússola moral Das pessoas, né? Geralmente se ele tá de um lado É bom Sempre você tá do outro Né? Ele tem esse poder Então Eu não consigo defendê-lo Se eu tiver que escolher um lado Né? Claro Eu ia falar igual o Thiago Leifert Falou entre o Lui e o Bolsonaro Eu prefiro um tiro na cabeça Mas Obrigado assim A escolher Eu acho que eu fico do lado da Anitta Sim Pans Você é Felipe Neto Felipe Neto É, Renatinho Renatinho Que isso, cara Assim, eu tô do lado da briga, assim Não, óbvio Mas se você for obrigado a escolher, mano Obrigado a escolher? Cara, aqui você tá vendo Um dos maiores votantes no mundo Que a humanidade já viu Pois é Viciado em votar nudo, irmão Ah, mas é que nessa não tem opção Não tem? Não tem branco nem nudo Você vai ter que escolher alguns dos dois? Sim, sim Só obrigado a nada E teve mais, né? Alguns fãs da Anitta também foram, né? Como vocês puderam ver aí É uma mulher negra, né? Então os fãs da Anitta também foram pra cima E a Prince de gente comentando emojis de macaquinho, assim, nas postagens dela Cara Tipo, não entendia A galera da Anitta, ali que era mais turma da lacração É muito louco Politicamente correto Comentando macaquinho numa mulher negra que venceu É muito louco esses fãs que geram um culto a uma pessoa geralmente bizarra Como, por exemplo, não bizarra, assim, mas uma pessoa que não merecia tanta idolatria, né? Esse fãs da Anitta me lembra muito o fãs da Juliette Tanto que é que eles viraram amigos Os cactos agora devem estar sendo alvo de grandes xingamentos Esse que é um dos grandes fã clubes do Brasil Mas que coisa estranha, né? Que coisa maluca, assim São pessoas... Cara, é muito doido isso Isso deveria ser mais estudado, velho Sim, sim Tipo, os cactos, os fãs... Os anitters Tipo, os anitters, eles não... Eles são capazes de tudo, mano, pela Anitta Não, e assim, aqui ninguém tá culpando a Anitta Pelas postagens de fãs dela racista na postagem da Samara Joy A culpa não é da Anitta, né? Sim, sim, óbvio Agora, imagina, Renato Você chega na sua casa, sabe? Você olha, sei lá, sua mãe Sua família Sua namorada Seu namorado E ela é uma anitter Sabe? Daí você olha pra sua mãe E tá lá com uma faixa, assim Tipo, 100% Anitta Eu consigo olhar o pai dessa... Dessa adolescente olhando, tipo Nossa, velho Minha filha é uma anitter Sim, e ela tá dançando o envolver Sim No chão E dando vários plays no envolver da Anitta Pra ela subir primeiro ali no Spotify Sabe? Mano, que coisa... E o nome da filha dele no Twitter é, sei lá Aninha e um cacto, assim Porque era um cacto da Juliette Então você é pai de um cacto Cara, que coisa deprimente, né? Cacto é um anitter São fãs clubes unidos Comentando ali, eventualmente, um macaquinho Na postagem da Samara Joy É porque ela ganhou o da Anitta Sim Numa premiação aí Pois é, que coisa bizarra, cara Vixe os tempos que nós vivemos, né? E aí, quer falar de coisa séria? Cara, que eu tô meio bravo hoje Você também deve tá, né? Por quê? Ficar muito tempo no carro, assim Eu? Com o negócio parado Cara, que coisa que me dá raiva, velho Mano, eu tô sentindo que tá, tipo, cada vez pior, velho Tipo, se alguém jogar um balde d'água numa rua em São Paulo Vai causar um alagamento e um trânsito de horas Aparentemente a Prefeitura, a Defesa Civil, eles não conseguem lidar Largou, largou Com o fato de que chove Às vezes chove em São Paulo, sabe? Chove, tem muita gente Muito carro Né, galera? E o que eu fico mais bizarro é que, tipo, alaga pontos específicos, né? A gente tá aqui na região do Morumbi Fala, você foi à região do Morumbi E aí eu até te mandei um vídeo do estádio do Morumbi, ali nos arredores Completamente alagado Não, minha mãe acabou de me informar aqui que Tá passando lá 40 pontos de alagamento na cidade Tipo, um bagulho, assim Não tem mais nada Não tem mais asfalto Não tem mais bueiro Não tem... Mano, não tem nada Não tem nada Assim, é terra de ninguém Você é que, tipo, pô, caraca Essa é a primeira vez que alaga tal lugar, galera Vamos tentar isso Não, não Todo mundo sabe Se chover, vai ali a galera ali Do Anhanguera Morumbi Vai alagar Vai alagar Aí chove, alaga